Quer acompanhar festas e ideias lindas? Então você tem que se inscrever no nosso canal, pois aqui tem festa todo dia. Já deixe o seu joinha e vamos aos detalhes de uma maravilhosa decoração do poderoso chefinho. Hoje a decoração não é no espaço só em arte, é na casa da nossa cliente. O espaço tem aproximadamente 2 metros e meio. E o Enzo Gabriel irá comemorar o seu um aninho. As flores, os vasos de cristal, peça para os doces, o bolo feito, enfim, tudo pensado com muito amor e carinho para este momento mais que especial. O poderoso chefinho ama os seus brinqueiros. Então temos aqui a mamadeira, os carrinhos, a bola, enfim, tudo lindo para este momento maravilhoso. Vamos ver a decoração como um todo? Vejam a decoração como um todo, que linda que ficou. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal, deixem seu joinha, um grande beijo e valeu!